Ao todo, cinco pessoas foram presas. A quadrilha é acusada de praticar furtos em clínicas oftalmológicas nos estados do Maranhão, São Paulo, Tocantins, Pará, Bahia, Goiás e Piauí. A quadrilha vinha agindo no Piauí desde o mês de março deste ano. Em Teresina, eles conseguiram furtar duas clínicas. Depois, partiram para a cidade de Floriano, onde roubaram mais uma, e mais uma clínica também na cidade de Amarante. Houve uma parceria da Polícia Civil do Piauí com a Polícia Civil de Tocantins e ontem desencademos essa operação. Foram presos na região de Palmas, em São Paulo, em Goiás, cinco elementos diretamente ligados a furto de clínicas oftalmológicas no estado do Piauí. A operação foi denominada Bartimeu. Isso porque a quadrilha agia de forma planejada. O grupo era formado por pessoas do ramo de ótica, onde comercializavam os produtos roubados. Além de óculos, aparelhos de grande porte, que causaram prejuízos de até 100 mil reais para algumas clínicas. Esse grupo agia da seguinte forma. Primeiramente, eles chegavam nas clínicas durante o dia, marcavam uma consulta, observavam o ambiente, os aparelhos que interessavam ao grupo, e à noite eles faziam o arrombamento do local. Desligavam o alarme e, por vezes, arrombavam portas, janelas com equipamentos. E, após a subtração desses equipamentos, eles revendiam os mesmos em São Paulo e também via internet. Cada clínica, ela, aproximadamente, no mínimo, cada clínica teve um prejuízo de 50 mil reais. No mínimo, são dois aparelhos. Cada aparelho custa, em média, 25 a 30 mil reais. Tivemos clínicas aqui no estado do Piauí que tiveram prejuízo de mais de 100 mil reais. Tivemos clínicas aqui no estado do Piauí que tiveram prejuízo de mais de 100 mil reais. Tivemos clínicas aqui no estado do Piauí que tiveram prejuízo de mais de 100 mil reais.